Fala bandidos e bandidas, jovens delinquentes, jovens infratores do GTA Online Bom dia, e hoje boa Páscoa pra vocês, feliz Páscoa Tomara que o domingo de vocês aí seja abençoado e que Jesus Cristo possa abençoar a família de cada um de vocês Muito bom dia, vamos lembrar que a mensagem de hoje não é do coelhinho de Páscoa não É da ressuscitação de Jesus Jesus após o terceiro dia de se entregar no Calvário por cada um de nós Ressuscitou né, pra remir os nossos pecados Então vamos lá Hoje estamos aqui com mais um vídeo da série localização dos baús do tesouro de Caio Périco Então vamos iniciar aí ó, localizando esse primeiro aqui ó E aí pra isso eu já quero pedir o carinho de vocês dando um like no vídeo Só achar esse primeiro aqui tão rápido ó, já vale o teu like Então dá o teu like aí e compartilha com os amigos, beleza? Então vamos que vamos, a localização exata deste primeiro baú é essa aqui ó Ó fácil fácil, é bem próxima a pista de pouso Não tem mistério algum ó E aí, já viu a localização né, então vamos pegar o brinde Segue o Invicto, o Invicto vai dando as dicas todas aí pra vocês ó Baú do tesouro descoberto 1 barra 2 Eita, passou um vizinho filho da mãe aí de moto fazendo uma barulheira danada Mas é assim mesmo, é tudo improvisado aqui, ainda não temos estúdio Então vamos que vamos Um dia a gente chega lá Vamos lá, como é que eu vejo aqui as estatísticas Pra poder saber quantos baús a gente já coletou A gente vem aqui em prêmios Aí vem golpe de Caio Périco E vamos lá no último iconezinho ó Olha lá ó Caça tesouro, roube os esporos de 50 baús de tesouro encontrados em Caio Périco Progresso, pratina 41 barra 50 Ou seja, quando eu chegar no 50 ali eu vou atingir o pratina Eu vou pratinar o objetivo Já temos 41 Vamos pegar o quadragésimo segundo agora Vocês me ajudem aí Então beleza Como é que faz pra me ajudar? É isso aí, se inscrevendo no canal Deixando like no vídeo Compartilhando com os amigos Hoje a gente tem inclusive uma baleia encalhada aqui ó Uma baleia bonitona ali, linda Vamos que vamos gente Segue o Invicta aí que eu vou dando as dicas pra vocês aí E deixa no comentário qual é a próxima dica que vocês estão precisando Tem alguém aí que tá precisando ganhar dinheiro? Quer uma dica pra ganhar dinheiro? Vai lá, vamos conversar aí Fala pra mim aí nos comentários o que que tá pegando O que que tá faltando O que que vocês estão esperando Beleza? A segunda localização, como todos já sabem Tão cansado de ouvir Né? Nós temos 19 possibilidades de spawn Dos baús do tesouro na ilha de Caio Périco São 10 deles em terra firme 9 deles dentro d'água Cada hora em locais diferentes Certo? Já coletamos o em terra firme E agora vamos coletar o segundo que é debaixo d'água Então vamos lá Equipando o respirador que é pra não morrer Não morro afogado Tua mãe te ama Teu pai te ama Eu também te amo Vamos lá Deixa eu ver aqui mais ou menos aonde que eu tô Pra onde que eu tenho que ir Eu acho que é mais pra cá Vamos ver Vamos ver Como se... Ó, já ouvi aqui o tintar das moedas Opa, tô ouvindo Tem moedinha tintando por aqui Opa, controle vibrou Apareceu acionador a qualquer momento Aqui, ó Cadê a criança? Cadê o nosso filhotinho? Ali, 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 gente Ó, tão vendo ali? Agora é só pegar Localização exata Tá aqui, ó Ó Fácil, 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 fácil Funcionando Bom dia, um abraço aí Boa paz com a Hunter's Alpha, meu amigo Então agora Só coletar E ser feliz Aí, diz aí Fala pra mim Se não valeu o teu like Fala pra mim Se não valeu aí Que você compartilha Pro teu amiguinho também Poder pegar Faturar essa graninha E ganhar o prêmio Quando atingir os 50 Vem um prêmio bonito aí De ter platinado Mais esse objetivo aí no GTA Dentre tantos outros Em Caio Périco Eu tô falando questão De platinar tudo Tô jogando Caio Périco De com força Pra poder platinar tudo Vamos desequipar aqui O respirador Pra ficar bonitinho Pra conversar aí com vocês E é isso aí É isso aí gente Hélio Gringo aqui Finalizando mais um vídeo E aí eu quero te pedir Com carinho De verdade Pra dar essa moral aí Dá teu like no vídeo Se inscreva no canal Compartilhe com os amiguinhos E manda mensagem hoje Pra todo mundo De amor De esperança Que Jesus ressuscitou Boa Páscoa Tamo junto e misturado Porém dormindo separado E vamos com fé em Deus Um abraço e dois queijos Um abraço, dois queijos E um beijo Tchau rapaziada Fui